3, 2, 2, 1, 2, 1, 2 Esplanada Leilões, orgulhosamente, abre esse leilão, batendo um recorde Um lote jamais ofertado em um leilão presencial no mundo 1.500 animais Há 3 anos, Daniel, você comprou Esplanada, reformou, abriu as portas E hoje, hoje o Esplanada é uma das maiores empresas leiloeiras do Brasil Daniel, hoje o Esplanada nada mais é que o fruto do seu trabalho Um homem que tem origem, que tem família Uma família que sempre o apoiou E ele sai da Bahia em busca de um sonho E hoje, esse sonho se torna realidade Parabéns, Daniel Um homem que corre atrás dos seus sonhos Com muita honestidade, com muito caráter É isso aí, o sinônimo do sucesso do Esplanada Nesse momento, o Esplanada Leilões, orgulhosamente, apresenta Em homenagem ao seu Vilásio Jacobina e Dona Maria da Paz Que estão lá em Jacobina, no estado da Bahia Em homenagem ao Daniel Em homenagem à Pecuária do Brasil O Esplanada Leilões, orgulhosamente, abre as porteiras Que venha o Megalote Olha só o que vem desfinando em pista, Leilão Um momento que entra para a história do Brasil Que entra para a história do mundo Um leilão, um leilão presencial Que tenha coragem Mediante uma baixa da rouba do boi Que tenha coragem de mandar Mil e quinhentos anos Haja coração Tem que ter feito Tem que acreditar Tem que ter muita fé E essa história hoje está sendo contada Porque tem cada um dos senhores aqui Que acreditou nesse projeto E abraçou essa casa três anos atrás E hoje, o que era sonho se torna realidade Mais uma vez, a honra é sua Juntamente com todos Meu amigo Hugo Meu amigo Jacob Magri Quer fazer a vitória E vai para Novo Horizonte E vai para o Estado de São Paulo Dia 31 de outubro de 2021 É a data Para jamais ser esquecida Vai ficar eternizada O momento em que foi ofertado O maior lote do mundo Em um leilão presencial Anote essa data É 31 de outubro de 2021 E vai para não